Em 1990, uma equipe da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo Foi ao Rio de Janeiro para uma entrevista com Roberto Burle Marx O artista cuja obra constitui um dos grandes marcos do panorama cultural brasileiro do século XX Este documentário se apoia no material gravado naquela ocasião Se você me perguntar o que você prefere, fazer um jardim particular ou um jardim para uma cidade Eu prefiro fazer um jardim onde o povo possa participar da vida deste jardim que a gente criou E nesse sentido, seja um jardim zoológico, seja um jardim botânico Eu acho que é importante a gente criar dentro do jardim características que sejam para educar o povo Para que o povo possa participar de uma forma de viver mais bela e mais justa O modernismo brasileiro, em seus embates com a realidade nacional Identificou um conjunto de temas que conduziriam, inevitavelmente, à revisão crítica do referencial cultural do país Um desses temas era a natureza do espaço nacional O movimento de urbanização, em ritmo acelerado desde o início do século Sugeria que uma transformação profunda da economia estaria em curso Subvertendo o sentido tradicional atribuído ao território A urbanização rompia com o puro domínio da geografia E questionava uma visão da natureza como dado imediato Como recurso natural em que se respaldava a sempre-terna atividade agroexportadora brasileira A renovação modernista envolveu desde os campos da poesia e do romance A música, pintura e arquitetura No âmbito desta última, tratou com destacado interesse o paisagismo Por seu potencial de reconfigurar as relações entre o espaço urbano em formação e o território Motivado por vivências pessoais cuja memória cultivaria ao longo de toda a sua vida Como contribuições fundamentais para a sua formação No início dos anos 30, o jovem artista Roberto Burle Marx Elegeu o paisagismo como um dos campos privilegiados de seu trabalho de criação Atento ao que vinha se realizando à sua volta Participou a partir de então, com intensidade crescente, no movimento moderno Convertendo-se em um dos protagonistas destacados daquele fazer coletivo Quando menino, eu me lembro da minha mãe cultivando roseiras em São Paulo, na Avenida Paulista Mas eu me lembro da minha mãe podando as roseiras E dessas roseiras se transformarem, vamos dizer, numa emoção de cor Esses são os primeiros momentos em que a natureza me deu já uma emoção Assim como as plantas que ela cultivava numa estufa Onde ela tinha uma dávia de Pernambuco Sobretudo tinha ourões e begônias Ela tinha uma coleção maravilhosa Quando viemos para o Rio, em 1914 Eu me lembro das plantas que ela tinha trazido de São Paulo Pouco tempo depois, meu pai adquiria uma encosta de um terreno Na rua Araújo Gondim, que depois ficou General Ribeiro da Costa Onde mamãe continuava a cultivar plantas E hoje, eu posso dizer que coletei mais de 3.500 plantas E minha vontade é de descobrir novas plantas para poder aplicar nos jardins Rua Araújo Gondim Foi onde eu conheci Lúcio Costa há 70 anos Foi um homem, eu me lembro, Lúcio jovem Interessado por plantas E um dia passando pelo nosso jardim Na época em que ele estava fazendo uma casa com o Vacháfshek Ele me perguntou Você não quer fazer o jardim para a nossa arquitetura que nós estamos fazendo? Eu disse, Lúcio, eu não sei se eu sou capaz de fazer E ele me disse, eu fiz uns croquis que ele pediu E ele disse, ótimos Eram croquis vagabundos Mas o professor, o bom professor, sabe incentivar o aluno E nesse sentido, ele foi de grande importância em toda a minha vida Fazendo crítica, uma crítica séria Porém, muito nítida e clara na maneira de criticar Mas foi na Europa, durante sua estada em Berlim De 1928 a 1929 Que o artista ficou marcado pelas mais fortes experiências É que eu fui descobrir as plantas brasileiras Nas estufas do Jardim Botânico de Dahlem Eu ficava impressionado de ver tanta planta extraordinária Que não eram utilizadas nos jardins De maneira que, quando voltei em 1900, comecei a fazer excursões E coletar plantas E comecei a ver que esse vocabulário botânico Tinha uma importância enorme para aquele que estava fazendo os jardins O Brasil foi dividido em províncias botânicas Isso na época do Mártios De maneira, quando eu quero compreender como a planta cresce na natureza Eu vou procurar, ou seja, a Caatinga, o Cerrado Ou a Floresta Amazônica Ou então a Floresta Costeira De maneira que, se eu conheço bem a planta Que é o ator principal no jardim E suas associações, eu posso aplicar no jardim Ordenado pelo homem Aquilo que eu fui aprender observando a natureza Ou então a Floresta Amazônica Amém. Agora, uma coisa foi muito importante também, essa minha ida a Pernambuco, onde eu passei mais de três anos, fui em 34 e voltei no período do Estado Novo, onde procurei aplicar uma série de conhecimentos que eu tinha observado no Jardim Botânico de Berlim. Os grupos de plantas, para mim, acentuando, às vezes, o caráter de uma planta, o caráter de uma palmeira, a justaposição de cores, a oposição de formas, as texturas, as dimensões das plantas, tudo isso, para mim, é o vocabulário necessário para aquele que faz jardins. Sem o que não se pode compor no jardim. Para mim, se eu não conhecer o vocabulário, a planta, eu não sei fazer jardins. Eu tenho que saber de como uma palmeira cresce, de como um arbusto cresce, e essa relação dos pequenos, médios e grandes volumes é que fazem um todo na composição do jardim. Agora, eu tenho que pensar na planta, se ela vai ser plantada perto do mar, ou num lugar sombrio, ou num lugar seco. Sem o que eu não poderia fazer jardins, sobretudo conhecendo a planta do Brasil. Eu não quero dizer que todas as plantas que eu uso sejam brasileiras, mas dentro da medida do possível, eu sempre me preocupei com a planta que existe aqui no Brasil, e o número é de mais de 5 mil espécies de árvores, mais de 50 mil espécies de plantas. De maneira que o jardim, depende do conhecimento que nós possamos ter dessas plantas, ele fica rico ou pobre. O ideal para um bom jardim é também resultante de uma boa arquitetura. Aqui no Rio, quando eu trabalhei no Museu de Arte Moderna com o Afonso Eduardo Ride, que foi um grande arquiteto e um homem de uma grande compreensão, e com o Rino Leve em São Paulo, houve sempre uma qualidade que eu acho muito importante. Quando nós podemos discutir as nossas ideias e quando podemos encontrar soluções, não para exibirmos conhecimentos, mas para encontrar soluções, muitas vezes novas e que são importantes. E nesse sentido, eu tive sempre, como do Rino Leve, como do Afonso Eduardo Ride, houve sempre a vontade de convergência de pensamentos para a gente chegar a resultados positivos. A gente fazer um jardim para um espaço onde, vamos dizer, a arquitetura não foi suficientemente desenvolvida, a gente pode muitas vezes não dizer aquilo que a gente gostaria. E, sobretudo, hoje, com a especulação imobiliária, muitas vezes o jardim tem deixado de ter qualidades que a gente gostaria que ele sempre tivesse. Eu gostaria de falar de uma coisa que, para mim, é muito importante. É de que eu detesto fórmulas, mesmo toda experiência que se faz, mesmo nem sempre o resultado sendo positivo, mas todas as experiências são válidas. É por isso que eu acho que a gente tem que ter coragem de fazer aquilo que a gente julga certo, ou seja, na composição de um jardim, na composição de uma pintura, ou quando se cria uma escultura. É que a gente tem que ter coragem de fazer aquilo que é muito importante. Agora, é importante, vamos dizer, saber, vamos dizer que no jardim eu não uso apenas plantas, eu uso a pedra, eu uso os pisos, eu crio uma pérgola, é para uma trepadeira, mas eu procuro compreender. E outros elementos, como bancos e as esculturas, que são muito importantes na composição de um jardim. A princípio, eu queria plantar tudo o que eu sabia e conhecia. Depois, com o tempo, eu comecei a fazer uma seleção, e hoje eu digo aquilo que o Mr. Van der Rohe diz, vamos dizer, mais é menos, vamos dizer, saber sintetizar, saber dizer o máximo com o mínimo é muito importante. Música 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 Eu creio que é muito importante saber valorizar a escultura num espaço em que uma não prejudique a outra. De maneira que um jardim onde a escultura vai ser o centro de expressão, é preciso que ela seja valorizada e de maneira que cada uma por si possa ser vista possa ser vista através de seus diversos perfis e procurando ver a qualidade da textura e a qualidade do material com que ela é realizada. Música 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 Eu acho que é importante a gente criar dentro do jardim características que sejam para educar o povo, para que o povo possa participar de uma forma de viver mais bela e mais justa. Música 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 Música